Música Pessoal, passeando aqui pelos blocos do Autódromo de Campo Grande, encontrei o Sandro, o Sandro da Fura 300 Vai falar um pouco, a gente estava batendo um papo sobre a história, né? Para acontecer isso hoje, alguém começou lá atrás, desbravou, tinha campeonato aqui em Campo Grande, as equipes, fala um pouco aí como é que era antes Sim, maravilha, show de bola o evento, e primeiro dar os parabéns para a organização, para vocês aí que estão cobrindo o evento, né? É, isso aqui nada mais é do fruto de, acho que aí, 3, 4 anos atrás, que quando começou aí, por brincadeira também, né? A gente vindo no Autódromo dar uma brincada para sair das ruas, trazer um esporte, né? Vamos dizer assim, mais seguro, com segurança, com ambulância Começou como Track Day, aí acabou virando uma Copa, né? Dessa Copa teve 3 anos, desses 3 anos aí a gente conseguiu, no primeiro ano ser campeão, no segundo vice, no último ano a gente acabou que não completou a última etapa, né? E agora aí, depois de vários anos, voltou com força total aí, com uma organização muito bem organizada, muito bem elaborada aí o campeonato da galera Era com pilotos, assim, novatos, vamos dizer, a maioria, eu acho que aí tem poucos aí, tirando o Hayashi, que já é, né? Da antiga, né? Que a gente começou aí praticamente junto, ele já andava na época, na verdade, né? Mas a maioria de pilotos aí que começou, que tá saindo das ruas e vindo com o Autódromo, onde tem a segurança, o equipamento, a moto Tudo bem montado, a organização, as equipes evoluindo, começou também como uma brincadeira E tá todo mundo hoje já levando a sério, com as suas motos, com os seus equipamentos, é preparo físico, é o rendimento Enfim, é, de parabéns aí, só tenho aqui a agradecer os organizadores aí, né? Que não deixou acabar o evento em Campo Grande, né? É, venha, continuou, ficou alguns anos aí meio capengando, vamos dizer assim, sem a organização O Autódromo era muito difícil também, né? De prefeitura, de apoio É, tinha todas essas dificuldades aí, né? Tinha uma dificuldade muito grande, hoje acho que até tem a dificuldade, mas acho que já ficou um pouco mais maleável também A facilidade hoje, lógico, tem o custo, tem, mas hoje consegue desenvolver, trazer a galera pra dentro E é o legal é isso aí, que você pegar todas as categorias, vem com pilotos novatos Pelo menos você pegar entre os cinco, acho que se não pegar os cinco, quase todos são pilotos novatos Que tá tendo uma evolução muito grande numa motoverocidade de MS É, colocar o MS aí, né? No radar nacional, alguns campeonatos regionais, a gente visitou lá o Goiás Superbike Viu que é um campeonato forte O Mato Grosso do Sul tem tudo pra também ter várias categorias, né? Poder ter uma copa de 300, poder aumentar o número de pilotos Só depende aí da evolução, né? Vai trazendo os pilotos da rua pra pista Com certeza, a evolução aí tá nítida hoje, aí você pegar todas as categorias começou e pegar das 300, 400 até as 1000 Deu um grid praticamente aí formado, completinho, igual é fora MS muitas vezes parece que não tem a cultura de um moto velocidade, igual tem Goiânia Goiânia não é um centro diferenciado pra esse esporte Mas eu acho que aos poucos, eu acho que o pessoal aí do HRT vai conseguir trazer, colocar o evento em evidência E eu acho que tem tudo pra que não pare, né? A galera acho que tá empolgada, tá uma disputa muito legal Em todas as categorias, vem numa evolução que nem a gente teve lá atrás A gente começou do mesmo jeito A gente começou sem nada E em 3 anos a gente conseguiu uma evolução muito grande pra andar fora Goiânia, Cascavel, Londrina, Curitiba Obrigado, igual que os golpes, cara Isso, com certeza E a galera de lá também vim pra cá O autódromo tá aí, eu acho que tem que acontecer isso aí mesmo A galera já tá, pelo que eu ouvi nos bastidores, já tá querendo dar um pulo na próxima etapa em Goiânia Pra dar uma... Pra ver como é que é Pra sentir, isso Pra dar uma medida na febre dos caras lá E também trazer alguma inovação pro campeonato deles Evolução para os pilotos aqui, né? Isso aí é muito importante Com certeza Um vai lá, chega aqui já com uma outra visão Ó lá, os caras tá assim, as motos tá assim, é assado e vai daqui, vai dali Isso é importante, o nosso trabalho fazendo essa divulgação Além de entusiasta do meio É de mostrar pras pessoas que é possível estar aqui Isso aí Troca o pneu da moto, anda na light, vai melhorando, né? Com certeza Vai andando pra fora pra ver outras realidades Pra poder fazer o esporte crescer e todo mundo ganhar com isso Se não fica engessado, né? A evolução acaba não vindo, né? Infelizmente é um esporte que tem que correr atrás da evolução Porque senão você vai ficar pra trás do grid Porque a molecada não tá pra brincadeira, não Hoje aí você viu aí que as milzona aí Falou na alta, as trezentas Galera largando de boxe, caindo E indo pra cima e conseguindo ter um resultado Quer ver que tá aí que tá todo mundo Ninguém tá sem treinar, ninguém tá sem evolução Tá todo mundo evoluindo aí com o sangue do Zói pra ir pra cima Legal, pessoal Conversei com o Sandro Foi piloto e agora tá só na oficina Só nos bastidores aí, transitando E é isso, contou um pouco da história do Moto Velocidade aqui no Mato Grosso do Sul Acompanhe com a gente Vai ter bastante material no YouTube, no IGTV Próxima etapa E vamos estar presente aí Obrigado Tamo junto Tamo junto, irmão Valeu Valeu